Trola os aleatórios com voz de criança e depois de um tempo mostra sua voz verdadeira. Vou fazer. Fala aí, beleza? Oi. O que você tá rindo? Você tá rindo por quê? Nada, não, não. Fala com a sua voz normal. Mas essa é minha voz. É mentira! Você acha que eu tô fingindo, é? Sei lá. Aham, sei. É minha voz mesmo. É porque ela é bem fina. Tem um cara subindo atrás de você. Já matei, já matei ele. Mata, menino. Que viagem é essa, véi? Eu tenho quantos anos? Eu tenho oito. Quanto? Você tá surdo? Oito. Uh, matei um pouquinho. Criança não pode jogar esse jogo. Pode sim, a minha mãe deixa. Já, o cheiro na bunda é da segunda. Mãe. Alguns momentos depois. Eu preciso te falar uma coisa. Fala aí. Você tá preparado? Pode falar. Tem certeza? Absoluta. Você sabia que essa não é a minha voz? Será? Será? Você quer ouvir minha voz verdadeira? Fala aí. Você tem certeza? Fala. A minha voz verdadeira é essa? Não. Não, não, trapinha. Será? É, mas lá no começo eu falei que essa voz não era sua. Muita piada. Eu tenho dezoito, mas não é aplicativo não. É, deu pra sacar lá no começo que essa voz não era sua. Até falei pra você falar normal. O miserável é um gênio. Eu já vi um vídeo tipo assim, a pessoa tá perguntando isso aí também. Os caras, os vídeos. Então era eu. Fala, não me diga. Depois eu vou lá pra vocês lá e assisto alguns vídeos lá. Você joga há muito tempo já? Eu jogo há três anos. Faz tempo. Essa conta que era do meu irmão, aí ele para de jogar. Para de jogar não, eu compro outra conta pra ele. Aí me deu. Joga mais um dois anos já. E quem disse que isso é problema meu?